Salve, salve família, Maciel, mais um vídeo pra vocês Pessoal, o seguinte, hoje eu tô aqui com esse cara Esse é o bebezinho de Seu Domingo, Seu Domingo tá ali atrás Tá ali Seu Domingo, é Denis e Seu Dedé Pessoal, o seguinte, vídeo de hoje com esse cara É pra mostrar pra vocês a cantoria E falar algumas coisas aqui sobre manejo Sobre questão de campo, essas paradas aí Tem um aqui, tem uma feminha aqui Trouxe ele mais afastado, afastei de lá da rapaziada Porque tem outros gola lá E aí ele fica querendo brigar e não solta o canto É justamente por isso, por isso que eu tô fazendo esse vídeo Pra mostrar a cantoria Ó pessoal, ele cantando Justamente por isso que é pra ele abrir o canto aqui E eu mostrar a cantoria a vocês E pra vocês terem a conclusão Daquilo que eu falei em alguns vídeos aí Que passarinho de Passarinho de cantoria Às vezes você quer encartar E quer botar no mato Passarinho Ou é um ou é outro Pessoal, por quê? Principalmente de campo E se for pardo Porque se botar no campo Se encartar e botar no campo Ele desgraça a cantoria Ó, vocês estão vendo? Tem vídeo aí do bebezinho aí no canal Vocês podem dar uma olhada aí Tem vídeo dele aí no No começo Os primeiros vídeos com o pardo Acho que foi com ele E vocês podem dar uma sacada Pra vocês verem a cantoria dele Do jeito que ele tava Tá vendo a feminha A melodia dele 100% agradável Vocês confundiram até com o azulão E o jeito que ele tá cantando hoje Sabe o que é isso aí, pessoal? Porque ele tá cantando assim Batendo pedra Isso é mato Leva pra mato Escuta os soltos cantando Os mateirem cantando Aí quebra Fica louco Começa a quebrar a cantoria Tô fazendo esse vídeo Só pra mostrar pra vocês E mostrar na prática Na verdade Que vocês viram na teoria Que eu falei Fiz algum vídeo na teoria Se botar passarinho no mato Passarinho de cantoria Principalmente pardo Ele estraga a cantada Então Tô mostrando aqui Com o bebezinho Que é pra Pra fazer aquele ditado lá Gente fala Mata cobra E mostra o O pau que matou Tem esse ditado popular Pronto Então tá aí Fazendo um vídeo com o bebezinho Justamente pra isso Só pra mostrar a vocês Que se vocês têm a golinha de cantoria E gostar de campear Bota ele no campo Ele corre esse risco aqui Mas é todos, Marcel Cara, a grande maioria Ele estraga a cantada Ele mistura Bota piada Alguma coisa Se ele gostar do campo Principalmente Principalmente Ele faz isso Então o videozão de hoje É mais a respeito disso E eu vou mostrar Tá? Tô com outro lá em cima Cantando Aproveitando o mesmo vídeo E vou mostrar Que esse golinha Vocês viram Ele no começo Nessa distância mesmo Você vê que ele tá escutando Outro cantando lá No que eu vou subindo aqui Ele já não quer mais Já não quer mais cantar Fica doido Querendo brigar Nesse mesmo vídeo Vou mostrar isso também Essa questão de De O passarinho Quando entra em ordem Muita ordem Ele não querer cantar Mais perto das gaiolas Isso O que que acontece, pessoal? Isso às vezes Muitas das vezes É o manejo que você faz Que você faz De muito estresse Com ele De briga Aí ele fica assim E às vezes É dele mesmo Às vezes é dele mesmo É uma Um negócio deles mesmo Por eles terem muita raça E não Não querer cantar Perto de outras gaiolas Fica só louco Querendo brigar Beleza? Então o videozão de hoje É basicamente isso Só pra mostrar pra vocês E trazer o bebezinho De novo aqui É no canal Que Pra quem é novo aí Acho que não viu ainda O vídeo do bebezinho Mas tem aí O vídeo dele Golinha Pado Tem um vídeo dele aí Golinha Pado Bebezinho cantando Cantando lindo de verdade Só melodia aí Cantando na cara de outro Estava nem aí E hoje ele tá como? Tá desse jeito Muito estresse E a cantoria Cantoria mais ou menos É Mais ou menos não, né? Ficou feia Porque começou a quebrar Beleza? Então é isso aí Tamo junto é nós Quem gostou Já deixa aquele like Zão maroto Compartilha os vídeos aí Com a rapaziada Que gosta dos conteúdos E vamos que vamos Chegou tá doido ali Quando ele vê outro Ele já para de cantar Mas tamo junto é nós Isso aí Obrigado.